Olá pessoal de volta então com o nosso curso último vídeo a gente criou os nossos botões aqui né vamos dar uma melhorada aqui pessoal eu tive lendo aí um e-mail e um seguidor e falou que esse frame aqui fica muito feio com este relevo aqui eu deixei bem claro ali pessoal conto a o design aqui vocês fazem aí conforme é o gosto de vocês tá pessoal eu tô deixando bruto assim para vocês diferenciar cada objeto aí mas é muito simples pode deixar desta forma assim é só vim aqui a onde é o frame é aqui aqui ó board with board with significa a largura da minha borda se eu chegar aqui colocar aqui por exemplo é dois olha lá como fica fica bem bacana aí então fica conforme o teu gosto tá pessoal então não fica limitado aqui o que eu faço é pode modificar aí do seu jeito tá isso aí também ajuda você aprender é trabalhar com estes detalhes aí tá observe que esses botões estão muito aqui pra direita né vamos trazer eles pra com pouco então é só vim aqui é cadê os botões aqui começa os botões então aqui no meu x então é só eu pôr que vão pôr que uns 10 mais ou menos vou executar e observe não agora vem muito podemos colocar aqui uns 15 então é só vim aqui vão colocar aqui 15 para gente ver como vai ficar isso aí ficou bacana então vamos fazer com os outros aqui também então 15 contra o v contra o v contra o v contra o v e contra o v executando então ficou aí tudo é no padrão e mas eu acho que agora ficou muito pra cá pode ficar um pouquinho pra cá então um pouco que uns eu acho que uns 17 eu creio que vai ficar bom vamos ver isso aí 17 ficou bom então é só fazer por todos agora contra o c contra o v 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 e aqui terminou e terminou então isso aí agora ficou bacana quer tirar essas borda aqui também pode tirar lá nos botões tá pessoal mas vamos configurar aqui primeiro depois a gente trabalha no tamanho vamos aqui trocar o ícone e aqui dentro da pasta é lá na pasta raiz cria uma pasta lá com o nome ícones eu já coloquei aqui e aqui dentro eu tenho um ícone tá então coloca aí o do seu gosto tá então eu vou vim aqui no meu formulário aqui pode ser que depois aqui embaixo aqui embaixo aqui então eu vou fazer o que eu vou simplesmente apontar o caminho do meu arquivo que a minha foto não é isto ou seja o meu é o meu ícone tá então aí com bitmap tá pessoal então é só colocar ali root.wm underscore icon bitmap e aqui agora eu vou passar o caminho da minha pasta com o meu ícone tá no meu tá no c dois pontos tá no c dois pontos tá então c dois pontos barra barra tá qual é a pasta do nosso arquivo t quinta não é isto e andesco p o o não é isso que a gente colocou isto barra barra o que qual é o nome da minha pasta eu coloquei como ícone está e barra 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 e o nome do ícone tá no meu caso aqui eu deixei este aqui tá então vou executar e já temos aqui o nosso ícone vamos trabalhar as fontes aqui destes componentes aqui para isso aqui eu vou vir aqui acima pode ser bem aqui em cima aqui depois das importações da biblioteca aqui mesmo pode ser aqui então vamos criar algumas variáveis aqui tá por exemplo aqui eu vou pôr uma disco vou pedir o meu bg colo tá então podemos colocar aqui colo vai ser igual o que qual é a a a a configuração da cor que a gente colocou os bg colo a gente colocou como d 9 d 9 d 9 d 9 não é isto isto aí perfeito então aqui a gente já tem essas cores aqui observe aqui que a gente já tem todas essas cores configurado aqui então para que elas funcionem lá temos que passar aqui algumas variáveis aqui tá não esquecendo aqui do hash tá certo e agora vamos pôr para para as a as cores das fontes colo é igual vamos passar a cor que a gente é passo lá que é 0 0 0 0 0 0 0 0 0 com piccolo é podemos deixar o que foi f f f f se eu não me engano é isto mesmo vamos pôr aqui é f f isso aí é agora temos o que temos é vamos pôr aqui uma variável é vou pôr assim n 1 é colo vai ser igual o que podemos colocar aí tudo a mesma aqui que vai puxar tudo estas cores aqui tá então vou dar um ctrl c aqui um ctrl c aqui um ctrl v já vou corrigir aqui que tá faltando o igual tá vou dar um ctrl c e vou colocar aqui para n 2 aqui tá então só vou mudar colocar o número aqui o número aqui 2 tá bem agora vamos configurar nossas fontes só que primeiro eu vou selecionar vou dar um tab outro tab para poder é fazer a indentação aqui do código perfeito legal né então agora vamos é aqui é configurar as nossas fontes tá aqui eu vou colocar vou criar três tipos de fontes para fonte 14 para fonte 16 e fonte 9 que vai ser os tamanhos ali então vou colocar assim ó fonte por exemplo a de tamanho 14 vai ser o que igual vamos passar aqui a family tá pessoal pode colocar qualquer uma fonte que você queira eu vou pôr neste caso aqui desta forma tá se goi é se é se goi o i então isso aí é um formato de uma fonte tá fecho a chaves tá agora vai ser os sais qual é o sais então coloca que o sais que é o tamanho da fonte eu vou querer que uns 15 além da fonte vamos colocar aqui vocês vista o chaves é o número que você que se inteira mais tá para ginsa que se interessa vai deixar a chaves coragem aqui só na fonte ou no santasize parece que olhando sem diminuir que você não pode diminuir a fonte e pretende onde você pode te falar revódica que eu posso investir porque você que picked a gente tem que ganhar mas eomos está aí agora assaltado emagadores mais leve coisa se eu não sei explicar bem aí em português tá mas é dá pra vocês entenderem é agora vão passar aqui lendo desta forma tá pessoal então aí já configuramos a 14 né vou dar uma barra aqui para ele aceitar quebra de linha e agora vou pôr aqui roman underline vou pôr 0 e o over strike desta forma também vou deixar como 0 tá pessoal então é over strike tá desta forma vou deixar 0 também então aí fechamos aí a nossa fonte 14 tá vou dar um ctrl c legal então ctrl c só para que vocês entendam aqui pessoal então a gente configurou uma variável que ela vai ter a fonte family aqui é o tipo dela tá segue o i o sais aqui o peso do da cor que bold da leveza que do bold e sland que é uma configuração tá e aqui o underline aquele tracinho como é uma palavra um link ele não tem um tracinho embaixo então eu não quero esse traço então deixa como zero e o ovo strike que é zero também quando você coloca o mouse ele não dá aquele relevo aqui de link tá então é mais ou menos isso aí para vocês entenderem aqui então vou dar um ctrl v e vamos configurar aqui agora o tipo de fonte vão pôr aqui para 16 então quando a gente quiser usar uma fonte 16 é só a gente pegar essa variável aqui que ela já vai estar configurada tá então aqui vou configurar essa 16 aqui eu vou deixar family também só que aqui agora vai ser suiz tá pessoal é assim desta forma tá suiz vou deixar aqui vou pôr aqui é 721 que é aí um padrão bem bacana só que isso aqui eu não vou querer e vou pôr sim aqui bl tá pessoal aqui ó cn minúscula esse l aqui também vou colocar minúsculo desta forma então aqui eu vou deixar ela como os 40 por aí afora e que mais aqui que a gente pode deixar aqui o resto permanece então tá bacana então tá bacana aí vou dar outro ctrl c vou vir abaixo e vamos configurar uma aqui para tamanho o que vão pôr aí uns 9 tá então quando precisar desta fonte 9 o tamanho 9 é vamos aqui configurar então tamanho dela para essa daqui eu vou deixar eu vou deixar aqui também eu vou deixar aqui contra o c vou pôr aqui contra o v e aqui já aqui eu já observei coloquei maiúsculo é k minúsculo tá pessoal e e aqui esta fonte que vai continuar só que o saiz dela vai ser 9 mesmo e vou deixar o resto tudo a mesma coisa então tá bacana aí agora que que vamos fazer agora vamos é configurar aqui os nossos botões conforme que a gente fez aqui então por exemplo aqui vamos no leibu primeiro aqui o leibu vou colocar aqui aqui por exemplo eu posso é posso por aqui então vou dar um contra o se aqui olha como é simples tá pessoal e vou inserir aqui no meio aqui então eu só vou aqui mudar aqui olha só então vou colocar fonte que é igual qual é a fonte que a gente quer que eu vou colocar fonte 16 tá então esta fonte aqui já está configurada aqui tá pessoal olha aqui a fonte 16 ela vai ser family eu coloquei este esta configuração aqui o saiz vai ser 40 tamanho dela e blá 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 tá isso isso aqui evita da gente poder fazer tudo isso aqui escrever isso aqui todas as vezes que for referir aí é uma configuração de cortar aqui ou seja de fonte aqui tá bem então fica muito simples assim tá então aqui eu vou dar um contra o se e vamos aqui para o nosso botão então botão aqui a gente vai usar o que que para os botões eu vou usar a menor ali podemos pôr o que 14 não é isso cadê é 14 isso mesmo então agora é só repetir pessoal então contra o se aqui no de baixo contra o v e aqui só muda aqui só muda opa aqui a gente pegou errado então não isso aqui eu tô pondo do mensagem a gente com é copiou aqui tem que prestar atenção aí viu se eu não não visse a gente ia colar em todos errados então aqui é do leigo não é isto aqui agora é do botão 2 então contra o c contra o v e aqui não é isto e o botão 3 né então prestando atenção aí então vamos aqui copiar e a gente muda só o botão 3 né então prestando atenção aí então agora então contra o v e aqui é o botão 4 não é isto então contra o c contra o v e vamos aqui dá um contra o c aqui abaixo contra o v e aqui é o 5 para não tirar da memória e aqui vamos abaixo contra o v e aqui vai ser o 6 não é isto então já tá pronto aí que a gente precisa fazer aqui que a gente precisa declarar aqui também a gente já declarou aqui isso tudo correto aqui e eu me enganei aí ou seja esqueci então vamos dar um contra o s vamos executar deu um erro aqui indentação deixa eu ver aonde está lógico aqui por aqui na sequência então só dá um backspace isso vamos ver se ele vai pedir aqui vamos executar e vamos ver que está dizendo que as cores aqui lala até porque aqui é dois espaços aqui nas barras então vamos colocar e vamos executar agora sim agora perfeito então opa faltou um aqui colocar aqui então aí pessoal tá aqui as nossas fontes configurado tá tá aqui o nosso é aqui o frame aqui que o seguidor falou que ficou muito estranho já tá legal aqui e aqui se quiser tirar essas bordas aqui dos botões fica à vontade o ícone já tá ali vamos ver aqui porque que o terceiro é não ficou com certeza a gente esqueceu de colocar então pessoal é dá uma pausa aí no vídeo confere direitinho aqui ver se o seu tá desta forma que o meu deu erro aqui por causa do espaço aqui destas barras aqui tá então vamos lá era qual botão deixa eu ver pra gente terminar esse vídeo é o 3 então com certeza a gente esqueceu é o 3 a gente esqueceu de mudar é aqui cadê é o 4 aqui só isso que a gente esqueceu de fazer então tá perfeito aí vamos executar e tá aí tudo pronto aqui se quiser colocar ícone nos botões pessoal eu tenho aí muitos vídeos aí principalmente agora aí fazendo aqui o ícone do formulário tá é o mesmo procedimento só que muda alguma coisinha aqui mas eu já tem vídeos aí explicando esta parte aí tá então eu creio que ficou legal desta forma e eu vou terminar esse vídeo aqui volto com outro pra gente continuar um abraço tchau tchau e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma